VENENOSA, Ê, 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 É, VENENOSA Vamos dançar, Lombi, sexta-feira Sexta-feira Jutite Olha o cavalinho da Jutite, Lombi, que graça Olha que bonitinho, segunda-feira é dia das crianças, ó Pra vocês, criançada Ai, Lombi, que agressividade Nem as crianças tocam o coração peludo dele Olha, por falar em dia das crianças Lá atrás, ó, a gente preparou Segunda-feira vai ter uma festa grande pra criançada E o seguinte, hein Você tem que ficar atento aos brinquedos antigos Porque a gente vai fazer uma grande festa e brincadeira Com vocês na segunda-feira, tá? A gente vai fazer uma brincadeira e você vai ter que escolher Vai ser legal, presta atenção Será que eu vou mostrar, segundo? A foto da Juditinha quando ela era criancinha Piquei pequenininha Fabiola, atenção pra quem tá chegando a gente Tá chegando com a gente agora Famoso vai pra balada sem a namorada E ele não queria chamar atenção, não Ele tentou entrar discretamente É, é o Lombi Mas no final das contas teve uma coisa que inocentou ele, vamos dizer Eu queria ver o Lombi na balada, viu? Eu também queria ver o Lombi na balada O Lombi na balada Me disseram uma vez que ele dança até o chão É mesmo? Não sei se é verdade Vamos lá, daqui a pouco a Fabiola revela Quem é o famoso que foi pra balada sem a namorada? E olha, alô, cabeleireiros e manicures de plantão Aumentem o volume da televisão Tem uma famosa que vai fazer concorrência pra vocês, hein? Quem é? A Fabiola vai revelar já já Quem é a famosa que vai abrir um salão de beleza em São Paulo Né? E olha, vai ser salão de luxo O Lombardi falou que vai lá parar o bigode Você vai lá, Lombi Muito famosa? Muito famosa Muito, muito? Muito Muito famosa Vai fazer concorrência pro Chaça Posso aparar seu bigode? Não, quer aparar o bigode Faz 30 anos que eu não tiro o bigode, você quer aparar o bigode? Ô, Fabiola E aí você vai mostrar a senhora de 63 anos que tá sendo leita A vovó fitness Olha, olha, olha E ela é mãe de uma famosa? Ela é mãe de uma famosa O Lombardi vai por um óculos Ela tá bem do pescoço pra baixo, né? Ela pode ser vovó, ela pode ser tia, ela pode ser prima Ela pode ser o que quiser, mas é um mulherão E por isso, olha, as pessoas com 60, 65, 70, 55, 50 Olha Seu número, né, Lombardi? Tempo para amar, viu? Já, já Já, 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 já fala de quem ela é mãe Ela é a vovó fitness E atenção, hein, ator Vai ser papai Chegou a informação que ele não conhece o sogro E ele tá desempregado Ele parou de trabalhar Agora falou que tá grávido Ah, ele falou, eu tô grávido Aí eu larguei o meu trabalho lá E tem fotos dele curtindo a fazenda Uma fazenda lá em Goiás com ela Ai, gente Aí depois o... O cantor O genro fica bravo Aí a gente vê agora, né? O sogro É o sogro Isso Ele é o genro Ele é o genro Vamos lá Ai, que ofendi Fabiola, vamos pra primeira de hoje Ô, Fabiola Já é logo... Já é essa? Já é logo de cara a notícia Ô, Fabiola, no final da gestação Muitas mulheres se afastam do trabalho Porque não dá mais, né? A mulher não consegue andar As pernas ficam inchadas Inchadas Mal estar, enjoo O pai também precisa se afastar do trabalho? Não As pernas inchadas Só um minuto, eu te respondo Igual aquela aqui em Kardashian Fica com gases Gases E aí... Mas o homem não O homem não precisa não Quando nasce o filho O homem tem uma semana, não tem? Mas na hora quando tá grávido, não 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 Será que ele tá com gases também? Pediu o afastamento? Esse rapaz, pode ser que ele seja com gases Porque ele fala Eu tô grávido Eu vou falar o que ele falou Deu um tempo na temporada da peça Ele tava fazendo uma peça de teatro Porque tanto a protagonista como eu Estamos grávidos Minha namorada está grávida de cinco meses Estou feliz e acompanhando bem É uma bênção Vou deixar ele escolher o nome Então ele deu um tempo na... Quem é? No trabalho É o mágico O Sandro Pedroso O ex da Susanita Vieira Sandro Pedroso Vai viver às custas de quem? Do Leonardo Do sogro? Ele é genro do Leonardo Mas, ó Fabiola Sai num jornal que ele não conhece o sogro? Não, ele não conhece ainda Não conhece mesmo É Mas o... Tanto que o Leonardo não suporta essa história aí, né? Agora a gente tá começando a ver Que o Leonardo talvez tenha razão Por que ele fala que ele largou o trabalho Porque tá grávido? Não Eu tava vendo o Fefito Escreveu que ele não conhece o sogro Achei estranho Foi, foi Fefito E aí essa história aí De agora E olha lá Curtindo folga na fazenda Delícia, hein? Com a mulher, lá Com a moça Com a filha do Leonardo Se bobear É a fazenda do Leonardo Seu pai vai tá aí? Não, então eu vou Não, vamos lá Você chamava o namorado pra ir na tua casa Quando o seu pai saía? Meu pai deve tá assistindo o programa Ó, por falar em gestante Eu queria mandar um beijo aqui Pra Vanessa Barberon Que tá pra dar a luz Foi pra casa Não tá podendo trabalhar Beijo pra você E pro bebê que vai nascer, viu Vanessa? É isso aí Tadinho do nome Beijo, Vanessa Vanessa Barberon Beijo pra você Mas a Vanessa Ó Ai, não tô Vamos lá Então é isso aí Aí ele vai agora E você sabe que ele virou Ele é mágico Mas ele virou ator aí Graças a Zona Vieira Próximo assunto, Fabiola A mendigata não vai mais desfilar No carnaval do Rio de Janeiro Ela tinha sido chamada Pra ser musa de uma escola E não vai mais É que o espaço É muito pequeno Para ela e Sabrina Sato Eita Porque a Sabrina é a rainha, né? Da bateria Da Vila Isabel E aí a mendigata Se encaixou lá Pra virar musa Mas aí agora O negócio não rolou não Não deu certo Ô Lombardi Você não tem um cobertorzinho Pra mendigata? Não, não Tem cinco Imagina Você leva ela pra sua casa? Você dá comida Casa, comida e roupa lavada? Essa é o tipo da mendiga Que todo mundo quer adotar Nossa Nossa Deixa de ser gata Só vai virar mendiga Vamos nessa aqui Então olha Mendigata Você precisa Casa, comida, roupa lavada Como é que é mais? O que é mais? Lavar, dar banho Lava a cabeça Eita Quer dizer então que ela Tá fora da escola de samba? Ela arruma outra Vai, arruma outra Pra moça Fabiola E o Justin Bieber, hein? Você mostrou as fotos dele pelado As fotos que vazaram E aí ele parece que encostou Olha Por um lado Os advogados dele Estão numa Fazendo estardalhaço Falando que vão processar Todos os veículos Que publicaram a foto Que vazou Eita Aí agora Não, mas o Justin tá feliz Ah é? E lá naquela foto Não sei se é montagem Mas lá naquela foto Ele aparece Bem dotado Epa! Sabe? Ele diz aí Que ele ficou muito feliz Por as pessoas agora Estarem vendo Que ele tem um Proporções generosas Ah é? Tem potencial? Tem potencial E o que ele botou silicone? Não Não Nem provis Eu acho que é dele mesmo Fabiola Regininha escreveu aqui Gotino Eu grávida Trabalhei até dois dias Antes de ganhar neném E ainda trabalhava Carregando peso Viu? Essa história Vem pra cá por favor O marido O namorado Falar que não vai trabalhar Porque tá grávida A Amanda Na produção Não tá trabalhando Com uma barriga desse tamanho É Gravidez não é doença Não é doença É saúde Teve festa na casa Da Giovanna Antonelli Ô Fabiola Teve festa Você foi convidada? Claro que não Não? Claro que não E também não iria Porque eu não sou falsa E o que ela tava comemorando? Minha amiga É o seguinte Aniversário das filhas Das gêmeas Ela tem duas meninas De cinco anos Com o diretor Leonardo Nogueira E aí teve festinha Tava a Eva A filha da Angélica Com o Luciano Huck Que por sinal É a cara do pai Menina E aí Também tava a Guilhermina Guilhermina Aquela que tem o rosto plastificado Sabe que ela é Conhada Guilhermina lá Que o rosto não se mexe Ela é bonita Mas ela é plastificada Eu acho ela bonita Mas ela Esse cara aí É marido da Guilhermina E ele é irmão da Giovanna Antonelli Ela é conhada Elas são conhadinhas Vamos lá Fabiola O pessoal tá escrevendo pra gente A Juliana Leal A Lime Maria A Amanda Garu Tá assistindo a gente também A Cris Santos Tá mandando O beijo pro Lombi Ela pediu pro Lombi Mandar um beijo pra ela Pra Cris Santos Calipso Cris Santos Calipso Um beijo pra você Calipso Tira o Calipso fora Só Cris Santos A Fabiola Além de ser fofoqueira Ela vai vasculhar nos arquivos Ela vai buscar coisas do fundo do baú Coisas do passado E ela descobriu que o André Marques André Zé Foi DJ Você tem vídeo Você vai provar isso Mas são cenas Bizzarras São cenas impróprias Sonaram Brincadeira Vamos ver? Vamos lá Olha lá André Marques De DJ Ih, tá fumando Ai Olha lá Era na época Que ele ia dar rechuchudinho ainda Né? Rechuchudão Rechuchudinho Põe rechuchudinho Com todo respeito Isso Vai Olha lá Isso Olha a música que ele tocava Olha, isso é lá em Jurerê Jurerê Internacional, né? Em Santa Catarina Boa Ali a balada é boa A balada é boa Já foi lá, Lombi, na balada? Nossa, a balada é demais Mais uma música aí do DJ André Marques Vai Uhul Que eles Elas estão descontroladas Olha lá Oh, louco Olha a balada, né? Já virou a noite lá, Lombi? Ah, imagina Agora, será que ele parou de fumar depois que ele fez a cirurgia? Claro Agora ele super gerou a saúde Olha lá, olha lá Ele corre na praia Malha Nada de cigarro É Legal Olha ele aí, ó Nossa Parece outra pessoa, né? Agora, né? Hoje, né? Ele tá meio nervoso, né? Na balada a gente queria ser mais descontraído, né? Olha, que cara esquisita, né? Oh, 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 oh Aí não, agora não, mano Não, não Olha ele lá atrás, ó Ele tá com cara de burrado ali, né? Ih, tá sofrendo Essa balada aí é pesada, viu, cara? Olha lá, olha lá É É Aquela balada lá que não torna pra acabar, né? Não tem, meu Não tem não, é verdade Fabíola, onde você arruma essas coisas, Fabíola? Você é doida, menina Não, mas agora ele tá melhor Parou de fumar, parou de beber, não é isso? É, agora ele malha todo dia Você vê que ele tá com o corpão Apesar da cirurgia que ele fez Ele não balança legal, não, hein? Vem pra cá Ele não tem ritmo nenhum, né? Durão, assim Eu também sou durão Ô, Fabíola Isis Valverde, que tá morando nos Estados Unidos Veio fazer compras no Brasil Que é o carro do dólar? Ela veio Ela veio Foi passear no shopping com a amiga Jantou com a amiga Só que aí Tem umas fotos Dela experimentando algumas roupas Algumas, não, várias roupas numa loja O instrumento, o instrumento não levou nada lá E não vou dizer que é falta de dinheiro Porque ela ganha o dinheiro dela Mas ela é, sabe? Você sabe como que chama esse tipo de cliente? Caroço Ah, é? É Os vendedores chamam de caroço Vai lá, aprova A loja inteira e não leva nada Só faz o vendedor perder tempo Ô, Fabíola E essa história agora que vem aí O Mumuzinho Comprou um carro novo Quem é o cantor? Tá se exibindo agora com um carro novo Que carro? É um carro popular? Não, não É um carrão que de Avaliado em 250 mil reais Mas ele consegue falar? Por quê? Ele não fala no programa do Legendários? Como é que ele... Não, Lobo Aquele é o Mionzinho É o Mumuzinho, não o Mionzinho Eu vou até mandar um beijo pro Mionzinho Que eu adoro ele O Mionzinho é gente boa Muito gente boa Simpático Mumuzinho Ó o Mumuzinho, ó Mumuzinho, esse aí, ó Vem, Judite E aí, Judite É o Mumuzinho Ah, eu sou o cara que trabalhava com o Mion Desculpa, eu Você vai mostrar o carro dele? Desculpa, cara Vou mostrar o carrão dele Vamos ver Olá Olha Só não gostei da mão É táxi? Não é táxi Parece amarelo, né? É táxi Táxi no Rio é amarelo É Mas acho que é branco o carro Ô, Lobo É uma Mercedes É uma Mercedes branca É o Uber do Rio Olha lá, táxi Olha lá Ah, olha legal O cara tá ganhando dinheiro, meu Esse cara, ele tinha origem humilde A primeira casa Ele começou a ganhar dinheiro A primeira casa A primeira casa A primeiro dinheiro que ele fez Com o... Ele comprou uma casa pra mãe dele Com o cliente Quando ele começou a ganhar dinheiro E agora ele tem dinheiro De comprar o carro que ele quiser Tá certíssimo Fabiola Débora Rodrigues tá dizendo Gotino O André Marques Ainda é DJ até os dias de hoje Tá certo Mas a gente flagrou ele É Quando ele era de outra forma Todo mundo é DJ Gente, você ficou famoso Você vira DJ Hoje todo mundo é DJ Infelizmente os DJs de verdade Que ficam bravos, né? Porque todo mundo acha que é DJ Sérgio Amado Sérgio Amado tá ligado aqui com a gente Luiz Alfredo O Jonathan Borges Claudiana Andressa Aparecida Todo mundo assistindo o Balanço Eral Eu também sou DJ Você é DJ? Duro e jogado Ai, Lovie DJ quer dizer disc jockey O que foi, Judi? O que foi? A Judi tá doente Ela tá roca Falou tanto ontem Ai, sabe o que ela vai ganhar De dia da criança Eu vou te dar um presentinho Júlio, mas é só a segunda Surpresa E olha, não é só o Mumuzinho Que tá andando de carrão por aí, não Fabíola, o Naldo Também comprou um modelo discreto Pra passear? O Naldo Bene É, o Naldo Bene Ele tava passeando com o Pablo Jorge Com esse calão amarelo aí Quem é o Pablo Jorge? O Pablo Jorge é o filho dele Quem é o cantor? Você colocaria o nome do seu filho de Pablo Jorge? Não Eu já tenho filho e ele chama Rafael Rafael Jorge Brincadeira Brincadeira Rafael Bene Ó, então, aí ele Olha lá, ele tá com o tênis amarelo Pra combinar com o carro? Pra combinar com o carro É, parece a cueca dele é amarelo também E ele tem um boné amarelo também É um Porsche esse carro? É um Porsche 360 mil pesos do carro dele Tá ganhando bem esse cara, hein Porsche, meu amigo Ah, legal, legal O cara tá ganhando dinheiro honestamente Eu também acho, eu também acho Vai fundo, Naldo Bene Olha, Naldo Bene Tá tanquinho, hein Aumenta o som aí, vai, DJ Essa música eu gosto A mulher dele é a mulher melão, é isso? Não, é a Moranguinho Mas ele não gosta que chame Não? Não, ele quer que chame ela de Ellen Que é o nome dela Ellen Moranguinho, Moranguinho, Moranguinho Não quero nem saber É Moranguinho A mulher dele chama Ellen É a Ellen Ganzaroli? Cardoso A Ellen Cardoso Fabiola Moranguinho A Ellen Ganzaroli é a outra É do... Olha aí A Ellen Ganzaroli é aquela bonita Dos olhos azuis, né? Isso, isso Que caça sertanejo Para com isso Fabiola não fez um elogio pra ninguém Hoje ela tá azeta, viu Ela e o Lombardi são dois... Eu fiz muito essa semana Hoje eu não vou fazer É um azedume só Fabiola Bruna Marquezine Ela vai ao Salão de Beleza E leva uma marmita junto Enquanto tá fazendo a mão Ela tá comendo Uma marmita igual aquela da Roberta Miranda Que solta o cheiro alto Nossa Senhora E flagraram ela comendo Dentro do Salão de Beleza Dentro do Salão Ela foi, ela... Olha lá Ela tava esperando pra fazer As unhas E aí tava lá comendo Aí ficou aquele cheirão no salão, sabe? Aí falaram É a Bruna Marquezine Aí ninguém reclama, né? É Se a Roberta Miranda Para o avião É, tadinha da Roberta Olha lá O que que era? Arroz, feijão, ovo frito? Não, esse pessoal só come batata doce E linguiça Tinha linguiça, tia Vem cá, vem cá Não, esse pessoal só come uma comitinha Batata doce e repolho Arroz, feijão, ovo frito É minha comida preferida Linguiçinha Mamma mia É o viradinho, né? Não, deu Nossa, delicioso Arroz, feijão e ovo frito É a comida preferida Ô Fabiola, tá aí A Bruna Marquezine Levando uma marmita No Salão de Beleza Daqui a pouco Você vai saber Quem é a famosa Que vai abrir um salão de beleza em São Paulo Ela não é cabeleireira Ela não é manicure Ela não é pedi Mas ela diz que vai montar um salão Com uma amiga em São Paulo Só que é o seguinte Ela é muito famosa Ela não é pouco famosa E muito rica Sabe quanto vai custar o cabelo? Acho que 3 mil pra cortar Pra cortar? Sim E pra fazer as unhas, 700 reais O Lombardi falou que ia parar o bigode lá Não vai mais Não, pra parar o bigode Acho que é 500, cara Nossa Tô fora Eu faço de graça pra você Não, pior ainda Vai ter champanhe lá? Vai, claro Vai Vamos na inauguração, né Fabiola? Vai ter coxinha Vai ter sanduíche de carne louca Então atenção Atenção cabeleireiros Manicures Tem uma famosa Que vai fazer concorrência pra vocês Daqui a pouquinho Você vai acompanhar Com o Fabiola Hypert A nossa cobriula Por isso que, olha Eu prefiro comer a unha Que eu não preciso nem ficar indo fazer Ai, Fabiola Para com isso Criançada, não faça isso Eu sei que é horrível comer a unha Mas às vezes eu gosto de comer E daí É verdade Não é com de vaca Eu tenho preguiça de ir no salão Fabiola, a Cláudia Raia Ela deu uma entrevista E contou algumas intimidades dela Com o namorado Que se chama Jarbas Homem de Melo O que que disse a Cláudia Raia? Eu acho tão engraçado esse casal Não sei tanta coisa ainda Ai Deixa eu ficar quieta Eles revelaram um detalhe Da intimidade Assim É Porque eles dividem o mesmo teto Trabalham juntos Aí perguntaram pra eles Sobre o humor Logo de manhã, né? Tem gente que acorda mal-humorado O Lombi acorda Com o bafo mal-humorado de manhã Né, Lombi? Aí ele vai me bater Ó Para Socorro Aqui, ó Fala, Fabiola da Cláudia Raia Tô brincando, Lombi Eu ia dar outra vez Ia dar na sua cabeça Com o abacaxi Mas eu sou muito educado Tô brincando, Lombi Fala da Cláudia Raia Não trabalhamos com mau-humor O Jarbas disse Acordamos Acordamos rindo Horrores Somos duas Como duas macacas Quê? Nós somos duas macacas Como? Ele que disse Duas macacas Eu não sabia que a macaca acordava rindo Acorda O namorado dela falou que acorda Junto com a Cláudia Raia Como se fossem duas macacas Duas macacas Eles acordam rindo Não é hiena aqui da risada? Não é hiena? Rir bastante É macaca também? Esse cara faz papel de chaplain, não é isso? Ele faz papel de chaplain numa peça, não é isso? Faz, faz, faz Ele é muito bom em musicais É mesmo? Ai, eu falei que ia elogiar Fabiola elogiou Escapuliu, escapuliu Você querer Escapuliu Fabiola Fabiola, ela buscou no passado O André Marques de DJ E ela buscou também vídeos internacionais de um outro gordinho Porque o André Marques estava gordinho naquele vídeo Ela vai mostrar um outro gordinho Agora, quem você vai mostrar pra gente? O Maradona Maradona, dançando? Sim Ai, meu Deus Uma dancinha assim, bem desajeitada, sabe? E ele estava em forma outro dia Ele está bem ainda? Não? Ah, meu Deus Vamos ver Ele está grávido também Igual o São Pedro Olha lá O Maradona está no vestiário do time de rugby da Argentina Depois de uma conquista Isso, eles ganharam Aí ele está lá comemorando com os jogadores Que empolgação, né? Olha lá Ele não tem pescoço, né? Ele não tem pescoço Ele é um gordinho saliente, né? Ele é simpático, né? Simpático Jogou muita bola Eu já vi o Maradona jogar Agora ele é a bola Agora ele é a bola? Lombardo, quem foi melhor? Maradona ou Pelé? Pelé Pelé A oportunidade para ele Só que ele engordou de novo, né? Mas ele é muito bom Era muito bom de bola Muito bom mesmo E jogou num time Que é um dos melhores times do mundo Chamado Napoli Aê, legal Gordinho, saliente Maradona Fabiola está terrível hoje Fabiola está internacional Vai falar agora Tem mais um vídeo daqui a pouco Tem? De uma rebolativa Calma Sério? Já, já? Já, já Vai ter rebolar Nós vamos rebolar? Nós não Vocês, né? Vai, Lomb A gente não Ô Lombardi, você rebola todo dia aqui Não, não rebola Bora, Lomb É, para ficar três horas no ar Ô Lombardi, a gente rebola É verdade Ô Fabiola O Príncipe William Parece que ele não quer saber De barulho de avião Perto da casa dele O que que ele fez? Ai, que menino chato O que que ele fez? Que rapaz chato É o seguinte Ele proibiu aviões Perto da casa dele E da família Ai, meu Deus Como ele é chato Porque ele falou que Porque ele quer proteger A privacidade deles Então, o governo britânico Anunciou que estão proibidos Os voos perto da mansão Do casal aí Dele e da mulher Ele mudou o espaço aéreo Ele mudou o espaço aéreo Já não fazem nada na vida, né Lombardi? Não trabalham Não trabalham Nunca vi Quer mexer com a rota do avião também? Nossa, eu tenho um amigo Que mora perto de Congonhas Meu amigo Nossa, ele colocou Aquelas janelas anti-ruído Eu moro longe um pouco de Congonhas Quando muda a rota do avião Você não consegue ouvir a TV Eu moro longe Agora, essa família Aí precisava trabalhar um pouco Tem que trabalhar Essa família é muito unida, né? É, desde aquela senhora Que já tem 80 e poucos anos Até esse príncipezinho Que tá nascendo aí Que vida boa, né? Olha, as únicas exceções Essa regra São serviços de emergência Helicópteros reais E alguns voos VIPs Que tenham permissão da polícia lá Tá aí De resto, não pode voar na cabeça Ah, vá O príncipe não quer mais o avião Passando perto da casa dele Eu até achava ele simpático Agora eu peguei implicância É Tá bom Fabiola, tem reportagem aqui também Na Hora da Venenosa Fabiola, num casamento Quem costuma levar a noiva Pro altar É o pai, certo? Sim Sabia que lá em Las Vegas A noiva pode ser conduzida Até o noivo Por um astro do rock Ah, é? É Aliás, tem muitos casais brasileiros Que estão preferindo se casar Lá em Las Vegas Do que aqui Por quê, hein? Vamos ver? Balança Las Vegas Uma das cidades mais badaladas do mundo Um lugar tão convidativo às extravagâncias Que deu origem a um ditado popular O que acontece em Vegas Fica em Vegas A capital da diversão Tem se tornado também um disputado destino para casamento Já pensou? Que coisa de filme A Ana Paula e o Jacques se casaram em julho nesta pequena capela Com direito a cover do cantor Elvis Presley Que a levou até o altar Foi uma cerimônia bem íntima Apenas o casal e a filha O porquê Las Vegas? Porque Las Vegas era a realização de um sonho De uma viagem perfeita Um casamento perfeito E nove anos, né? De uma relação, assim Morando junto a nove anos Tinha que ser realmente muito perfeito Jaime é dono de uma empresa especializada em casamentos em Las Vegas Por mês, realiza cerca de 50 cerimônias Que podem ser de três tipos diferentes Uma renovação dos votos Apenas uma cerimônia de comprometimento Ou casamento tradicional Aquele como manda o figurino Todas celebradas em português Uma vez que o casal escolhe Uma cerimônia legal A gente providencia levá-los até o cartório Lá é retirada a licença de casamento Uma vez homologado isso A gente pega o original Envia até o consulado brasileiro de Los Angeles O casal, a única coisa que eles vão precisar de fazer É uma tradução juramentada E depois com essa tradução juramentada em mãos Eles vão precisar de homologar isso No primeiro cartório da cidade deles O apartamento quase no jeito Alguns presentes chegando E o casal que vai morar aqui Também vai selar a união Lá em Las Vegas A Rita e o Luiz já estão quase embarcando Casam dia 26, né? Isso mesmo E aí, vai ser num cassino? Uma coisa assim de filme? Não vai ser no cassino Mas vai ter o Elvis O que vocês estão pensando com a cerimônia? Bom, a cerimônia vai acontecer numa capela A gente vai ir com um grupo de amigos e famílias de 10 pessoas E após a cerimônia a gente vai fazer um encontro num restaurante E aí depois disso tem o cassino Depois é night em Vegas Depois é Vegas Diferente e com preços convidativos Mesmo com o dólar em alta A expectativa da empresa de Jaime É que a procura por casamentos em Las Vegas Cresça 100% no próximo ano São cinco pacotes diferentes Que custam entre 2 e 3.300 reais Todos os pacotes incluem a limusine A capela A cerimônia em português O buquê A lapela Que é aquela rosa do lado esquerdo do peito O fotógrafo e o videomaker O valor foi decisivo para Ana Paula e Jacques Ela disse que a cerimônia com toda a parte burocrática Mais 12 dias viajando pelos Estados Unidos Custou um quarto do que pagaria num casamento para 200 pessoas no Brasil O importante é a nossa felicidade E juntar o útil ao agradável que seria a viagem Porque se fôssemos casar no Brasil seria só a festa Não teria como viajar Para esses casais O que acontece em Vegas deve ser lembrado Para sempre A oportunidade de fazer um Uma grande viagem Casar e fazer uma viagem de turismo ao mesmo tempo Vamos lá Viva lá Viva Las Vegas Fala no bar O que você estava falando agora Eu acho que vai lá Casa com o Elvis Presse A garota que está sendo Dizendo porque o cara quer te levar para Las Vegas Para casar Lá você pode casar Porque quando voltar não vale nada Continua solteira Tem um famoso Tem um famoso Que leva as meninas para lá Casa Então O cara está te enganando Se ele quiser levar para Las Vegas Ô Fabiola Ó agora eu quero mandar um beijo Vocês vão dormir Ó É para a Esther Gonçalves e para o Rodrigo Que são Que assistem a gente Um beijo Beijo Para quem é? Para quem? A Esther Gonçalves e o Rodrigo Beijo Beijo também para a Yara Bastos Que todo dia nos vê com os dois filhos dela Yara Beijo para você Pronto Fabiola Atenção homens que querem uma chance com o Katy Perry Eu acho ela uma tchutchuquinha, hein? Olha Opa Som da Katy Perry Ó Demais Isso é muito boa, né? Ah, vamos Lombi Ela deu uma dica importante Do que ela não admite em um homem O que que a Katy Tchutchuquinha Perry gosta de um homem O que que ela não gosta? Primeiro lugar Ela não gosta de depilação masculina Ela gosta que o homem seja aparado Mas não completamente depilado Não quer saber de homem lisinho Disse ela Não tô nessa, hein? Por que? Você é o que? Eu não sou depilado Eu sou peludinho Mas quem perguntou? Ai, Lombi Eu sou peludo Não, porque assim, ó Quem perguntou? Você falou da Katy Perry E eu nunca tinha ouvido falar da Katy Perry É no bisono? Depois que você falou Eu assisti um documentário dela Cara, eu fiquei fã dela Mas, Lombi Peraí, peraí, peraí Não Não da música dela Dela Por que? A persistência dela E ela virou o que? Mas não da música Lombardi, ela tem música pra jovem Você sabia que a Katy Perry e a irmã A garrafa Katy Duas passaram a ver televisão só depois dos 14 anos de idade? É, porque ela tinha os pais rígidos É isso aí É isso aí Outra coisa É bem mais Lombi, mostra os dentinhos Não E as unhas Não Se seus dentes e... A frase dela Se seus dentes e unhas são cuidados Você é um candidato Se você não limpa debaixo das unhas E quer me tocar Esqueça Aí, tá certinho Tem que estar limpinho Limpinho, cheirosinho, bonitinho Como é que é? Cheirosinho, bonitinho Ela gosta de homem afiadinho? É, mas todo homem tem que andar bonitinho Cheirosinho, afiadinho 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 Que nem o Lombi É, porque o homem fedido não tá com nada Viu, meu irmão? Tá aí O Lombi é bravinho, mas ele é limpinho Vamos lá Gretchen É agora, aquele vídeo que eu falei Sério? Gretchen tá no Brasil Foi a um show E ela chamou a atenção de quem estava por lá Porque ela rebolou até o chão Rebolou até o chão Você tem vídeo Eu só vou fazer um parênteses aqui Eu espero que o Lombi seja limpinho Tem vídeo Tem vídeo Foi num clube Não sei se foi um clube pra adultos Não sei, mas foi um clube lá em Goiânia Vamos ver, roda aí Gretchen Ó Olha E aí, põe o óculos, Lombi Não, dá pra ver se é óculos mesmo Bora, Lombi Ela é a rainha do bumbum ainda, né? Ah, ela é? 56 anos No seu 56 anos Conga la conga E olha só Ela não é muito bonita de rosto Mas ela tem um papão, né? Conga la conga é um ícone, né? Periperi também Periperi é uma cidade, né? Do interior do Nordeste Olha, dá um caldo, hein? Olha, olha, olha a Lombai A Maria Odete dá um caldo, né? A Maria Odete é o nome dela? A Maria Odete Ela queria bater na Fabiola outro dia No restaurante aqui da TV Eu não deixei não, cara Obrigada, Lombi Foi ou não foi? Fala a verdade Foi, não Ela ficou com uma cara assim de Pitbull pra cima de mim Mas só que você tá falando bem dela agora, tá vendo? É, ela tem um corpoal, tem que falar A Maria Lombi Ai, eu esqueci, hoje não ia elogiar ninguém A Fabiola elogiando a Maria Odete, a Gretchen Você quer que eu não elogio? Ou no meu blog, no R7, ou aqui Tem gente que pergunta se eu tô ganhando dinheiro do famoso pra elogiar Ai, gente, tem que elogiar ela também Aqui não, pessoal, aqui não Não ganho nada Não ganha nada aqui, cara Tem que elogiar também Isso é verdade A Fabiola, ela é... Tem muito famoso que quer ficar amiguinho dela Pra ela não falar Ela fala Não vai ficar meu amiguinho, não Vai não É verdade, a Fabiola é dose Eu sou seu amigo de quem é amigo Olha, atenção, minha gente Hoje tem capítulo especial de Os Dez Mandamentos Você vai ver também o que vai acontecer com a UNIT Dá só uma olhadinha, o Balanço Geral separou um trechinho pra você Do que vai rolar hoje à noite no novelão da Record Balança Os deuses nos abandonaram, hein? Hoje, oito e meia da noite Eu não vou ceder Não vou Eu sou o ônibus vivo Já resistimos a seis pragas Resistiremos a mais essa Não vou ceder Maldição O Ramsés permanece irredutível Os egípcios são atingidos sem piedade O que vai sobrar desse reinado? Capítulo especial de Os Dez Mandamentos Tá curiosa? Eu quero saber Saber que quando eu ligo pra minha mãe lá Ela tá vendo se a novela não me atende? Ah, é? Não, não me atende E ontem eu fui numa pizzaria Eu tava numa pizzaria ontem à noite Aí eu falei Puxa, caramba Eu queria tanto assistir a novela E vai ter futebol, né? Aí eu falei Mas eu não vou pedir Porque fica chato, né? Daqui a pouco o garçom foi lá E puma Colocou na novela Nem tava nem aí pro futebol Ah, que futebol Já era futebol Legal demais E aí eu pude assistir ali A novela Os Dez Mandamentos Até postei uma foto Fabiola Continuou, rapidão Sabe, falando em mãe Sabe que minha mãe brigou comigo? Brigou? Brigou Ela viu ontem aqui É? É, ela viu aqui Ainda bem Achou, pensei que fosse a minha Já tirou a tatuagem do Lombardi? Já tirou? Já tirou Já tirou Olha A atriz Sofia Vergara Que é conhecida por seriados de TV E é a atriz mais bem paga dos Estados Unidos Ela vai se casar Ela é bonita, né? O vestido vai ser feito por uma brasileira? Vai Essa notícia vai aumentar o dólar Vai Ah, viu? É legal Ela vai É uma estilista alagoana Ah, que legal A Marta Medeiros É legal, né? Marta Medeiros? E a Marta vai agora pra Los Angeles agora no fim do mês Pra fazer a prova final do vestido Tem o mesmo nome da escritora Gaúcha Gaúcha É bonita essa moça Dia 22 de novembro vai ser o casamento A Sofia Vergara Ela faz seriados famosos nos Estados Unidos Mas ela fez alguns filmes também de Hollywood Acho que ela é colombiana, né? A Sofia Vergara vai se casar com o vestido de estilista brasileira Seu número? Seu número? Oh, oh É malandro, hein? Ah, claro, só que vai de mulher bonita As feias também As bonitinhas, as gordinhas também As magrinhas também Não tem problema com mulher Vixe Amarelou, hein? Olha, parece que você vai ser candidato a alguma coisa Você falou que você gosta das bonitas, das feias, das gordas, das magras Mas por que não? Toda mulher tem alguém que gosta Não, não Tá bom Fabiola E a Mariana Ximenez, hein? É verdade que ela adora pipoca Ela é viceada em pipoca Ó, quando a gente vai ao cinema A gente compra aquele baldão de pipoca Olha lá Ou esse negócio aí grandão Porque isso aí é aquele tamanho grande É um saco Não, olha o tamanho Eu divido entre duas pessoas E às vezes até sobra, né? Muita pipoca Ela comprou um D sozinha pra ler o cinema É, gostoso É, é uma delícia Balanço geral com pipoca também vai bem em casa Vem Olha lá Ela pegou um copinho de refrigerante Esse pipocão aí foi, viu? Adoro, adoro O duro é quando você tá vendo o filme quieto E a pessoa fica Crac, crac Porra, aí vou contar, hein, cara Tem que ser chato de assistir o filme do seu lado, hein? Que você fica reclamando Mas não, mas é verdade Duvido que tem alguém que goste De ouvir a pessoa fazendo barulho Comendo pipoca e ouvindo o filme Vamos ao cinema comigo? Ai meu Deus, como ele é chato Você não comeu pipoca? Você não quer? Vamos qualquer dinheiro que você paga a entrada? Pago, claro Vamos lá Fabiola, nós descobrimos quem é o homem que tava jantando com a Daniele Vinic E aí, eles tão tendo um... É o nome, é o nome Eu ia falar o tico-tico no fubá Mas é muito antigo o tico-tico no fubá Você lembra? Não, mas é legal É legal? O tico-tico no fubá Eles tão tendo um... Um tico-tico-tico, tá? Outra vez aqui Um tico-tico no fubá Olha, eu vou falar Ela negou Eu já vou explicar O cara é o Tunico O Tunico Conhecido como Tunico Ele é... Ele é instrutor de crossfit Que é uma... Uma espécie de exercício lá no Rio de Janeiro Nunca ouvi falar E como ela é... Todo mundo sabe que ela é muito namoradeira Né? Então o pessoal já falou Ih, estão juntos Os dois foram flagrados juntos almoçando no shopping Sim Mas ela negou Só que eu não acredito nela Porque ela sempre nega E depois a gente vai ver a verdade Mas o cara é bonitão, o fartão, né? Ela é uma atriz que Nokia É? É Ele não fala a verdade Ele é fartão Ah, mas é que ela não quer revelar nada da vida pessoal dela Imagina, ela adora expor Ela arma a flagra com revista É mesmo? É, ela arma a flagra Ela adora namorar Ela adora namorar Parabéns, namora que é muito bom Pode namorar sim Não, o problema não é gostar de namorar O problema é fingir que é discreto e não é, né? Você vai te namorar, Fabiola? Claro É? E a Judite, gosta de namorar? Não Oh, ai Nossa, é o seguinte, ó Ó, ó Sarola A Fabiola A Fabiola tinha dopado a Judite Eu posso falar ou não? Dopou, dopou Pode ver que ela foi Eu dei suco de balacos já pra ela E agora, passou Passou o tempo de dopagem aí Agora, quem aguenta agora? A Judite Você colocou coisa no suco da Judite? É Dopou, dopou a cobra Não, não coloquei coisa Eu dei aquele remedinho que minha mãe me dava quando era pequena Vem cá, vem cá Mostra aqui, ó Por favor Mostra aqui, ó Marcel, mostra aqui Os brinquedos que estão lá atrás Olha lá, ó Presta atenção Presta atenção nesses brinquedos antigos Hoje a criançada não brinca mais disso Ó, bambolê Carinho Eu tinha bambolê Quer ver, peraí, peraí Eu vou pegar aqui, ó Vou pegar umas aqui, ó Rapidinho Olha o nome, eu não sabia Você vai ver Fiquei bobo Vai roubar aqui Não, não Bom, Marcião Não, mas mostra Só pra ver você Mas aqui, ó Ó, ó Da hora Que horas isso Fabiola, não joga pro alto, Fabiola Não, eu que fiz assim Aqui, ó Olha que da hora Ó Eu quase me dei sua cabeça, desculpa Seguinte Marcião, câmera que é bom disso aí Deixa eu só explicar a brincadeira Se você tem brinquedos antigos Guarde os brinquedos E presta atenção no balanço geral Feriado, segunda-feira, dia da criança A gente pode pedir um desses brinquedos pra você E você vai poder participar de uma brincadeira Que nós vamos fazer aqui Ao vivo E vai surpreender muita gente Principalmente a criançada Tá hora, tio Ô, Gotinho, o que vocês estão bolando pra segunda-feira? Não posso falar, é surpresa Fala, fala Fih, eu tô falando Eu não vou falar Que você fica exigindo que eu vou falar Não vou falar Passou o efeito do suco, tá vendo? Segunda-feira, Judite A criançada vai gostar E todo mundo vai poder participar Donates Donates, voltes Lembra? Palavazinho, né, Loma? Aí, ó Tá aí Vamos lá Paulo Zulu Que ficou mais de 20 anos casado E se separou há menos de um mês A fila já andou, Fabiola Já tem um novo afer Olha, ele foi fotografado duas vezes já Na companhia de uma morena Vou falar assim Ele que tem que se preservar Eu, quando a gente descobre A gente conta mesmo Aí falou que é apenas uma amiga Mas estavam de mão dadas Ah, né Não sei, né Às vezes a gente Você anda de mão dada com os amigos na rua? Acho que eu não ando Vocês andam? Não Bom, ele falou que é apenas uma amiga E, pelo que consta Ele estaria tentando voltar Uma reconciliação aí com as mulheres Então não era Não era pra ele ter sido flagrado Não era pra ele ter O que largou? Foi ela ou ele? Os dois Eles dizem que foi como um acordo Mas sei lá, né É, já desgastou a relação Desgastou Que a coisa toda Olha, quero beijo Jaqueline Cocal Piauí Lembranças pro Lomb Pra Judite Diz a Jaqueline Amanda Garou Tá dizendo que ela tá namorando Viu? Só que a pessoa que ela tá namorando Não sabe ainda Ah Elaine Lincana Brava Falando que eu sou um tchutchucão Ok isso? Ah, tchutchucão Jonathan Borges Andressa Ramos Aline Souza Mandou foto aqui Da hora Vitória Da nada Vitória bate É, direto de Bom Nome Pernambuco Ai Gente Fabiola vai contar pra gente Famoso vai pra balada Sem a namorada E tenta se esconder Quem é? Fabiola já vai mostrar pra gente Alô, cabeleireiros e manicures Tem uma famosa Que vai fazer concorrência pra vocês Porque ela vai abrir um salão em São Paulo Ela é muito famosa A senhora de 63 anos Que é a nova vovó do A vovó fitness É mãe de uma famosa Você vai saber tudo isso já Mas antes eu vou fazer um convite pra você Domingo Show Meu, olha que história O garotinho Que diverte os famosos na internet E um final feliz pra história do modelo Que largou a carreira e hoje vive num lixão É, destaques do próximo Domingo Show Vamos ver um trechinho Exclusivo A história do modelo dançarino Que hoje vive em um lixão no Nordeste Irlanda em 21 anos E precisou largar a carreira promissora Para cuidar da filha recém-nascida na Bahia E ele me disse Chico Não sei se eu vou conseguir Dar o sustento pra minha filha Que tá com medo de 15 dias Ele sonha voltar aos palcos E Geraldo Luiz preparou surpresas Para esse jovem talentoso Como ele vai reagir? Amor fala comigo A vida inteira um brownie de sobremesa Quem é o divertido garotinho De apenas 6 anos Que conquistou os famosos na internet Cesar Menotti e Fabiano Léo Santana Wesley Safadão E milhares de seguidores Acompanham as brincadeiras do Gui Guiba Tamo junto O que será que ele vai aprontar ao vivo? Aqui é o Gui Guiba Beijão Este simpático vovô de 81 anos Forma um trio de forrozeiros idosos Que anima as movimentadas feiras livres É bom escutar música assim, né? Por trás dessa alegria Uma saudade incomoda o seu Osmar O final dessa história É neste domingo Às 11 da manhã Vamos lá minha gente Domingo show 11 da manhã Olha Jonathan Borges Cotino Manda o Lombie mandar um beijo Pra minha avó de 82 anos A Sandra Marcon Sandra, beijo pra você, viu? É seu número? Eu preciso ver, né? Bora Lombie Tá poderoso Fabiola Vamos mostrar agora A senhora de 63 anos Que tem corpinho de 20 É a Favó Fitness Essa eu quero ver Ela é mãe de uma famosa? Ela é Adivinha quem é? Quem que você acha que é? Ela é mãe Ela é mãe O nome dela é Nadia Ela é mãe Olha Ah, ela pelo rosto eu tô vendo Ela é mãe daquela atriz Val Marchiori Não Ela parece a Vera Fischer Isso, eu ia falar que era a mãe da Vera Fischer Não, não é que é a mãe É, aparece a Vera Fischer Ah, não dá Porque a Vera Fischer tem mais idade que ela Nossa, que mulher bonita, não De rosto, não De corpo, né? De 63 anos, cara É Fabiola, de quem ela é mãe? Da Daniele Vinic Oh Parabéns, hein Ó, parabéns, hein A filha namoradeira A mãe é linda, hein, cara É Bonita E a mãe é namoradeira também, Fabiola? Ai, eu não sei muito da mãe, não É Mas tá vendo? A Fabiola, quando ela não sabe Ela não fala Não fala Ai, Judite Falou que é de um que vai Mas ela se cuida, né? Mas ela se cuida Se cuida, claro Mas tem que se cuidar mesmo O moleque se cuida Vai sempre, vai sempre, olha Ou o marido gosta Ou o namorado gosta Ou o vizinho gosta Sempre tem alguém que gosta O vizinho, gente Ou o marido mais o vizinho, né? Não, não Lombardi, você tem alguma vizinha que você gosta? Não, então Quem mora em prédio de apartamento é difícil É muito difícil você ver vizinho Ele desconexou, né? Rapidinho, pingue-pongue agora Fabiola, quem é a famosa que vai abrir um salão de beleza aqui em São Paulo? Atenção, manicures, cabeleireiros, maquiadores Quem é a famosa que vai abrir um salão? Gisele Bündchen Opa! Na Avenida Brasil Aqui em São Paulo É mesmo? É Ela vai abrir um salão E ela vai trabalhar no salão? Vai fazer um? Não, é sociedade com uma estilista Ela vai varrer quando fica sujo de cabelo? Não, não vai pegar na vassoura, não Não? Não, não vai pegar o secador lá Pra secar o cabelo, nada? Nem na chapinha ela vai pegar Vai, Judici? Agora, é verdade que quem entra lá no salão dela vai sair igual ela? Bonita? Linda? Não dá pra fazer milagre, né? Não dá pra fazer milagre, né? A Cláudia Ed, nossa diretora, já pegou a senha pra ser a primeira Falou que ia sair de lá igual a Gisele Bündchen A Judici falou que eu tenho que perder três anos no salão Você vai ganhar seu emprego Falou sim Está demitida Falou sim Fabiola Você está demitida Desculpa Ô, Fabiola Seguinte, quer dizer a Gisele Bündchen vai abrir um salão Boa sorte pra ela, né? É, tá me avisando de dinheiro, né? E quando as crianças vão com a babá, pode levar a babá no salão? De repente, se for babá igual aquela lá que estava com o marido dela, não Não, né? Fabiola Mais uma da Fabiola Hyperty Quem é o famoso que foi pra balada sem a namorada Tentou entrar escondido E depois descobriram que ele estava com uma pessoa lá dentro Foi o seguinte Segundo a agência de fotos, né? Que estava lá Que flagrou Esse cara aí Que é um jogador Sim Ele chegou assim Tentando mais ou menos pôr a mão no rosto, sabe? Pra não Entrou pela porta lateral Não entrou pela porta principal da casa de shows Chegou na hora Pediu pra não ser fotografado Não, não Não tira foto Não tira foto Ué O que que quer dizer isso? Foi Saiu escondida não Com a escondida namorada Porque ele tem uma namorada A florzinha, a namorada dele Não Não estava Não estava Ficou uma coisa meio Tentando despistar o fotógrafo Não tira foto Tira foto E entrou Aí depois Né? Pra Até pra limpar a própria barra Porque todo mundo agora ficou achando que Ele estava lá Tentando dar a escapada dele Sim Ele foi postar foto com o pai Ele levou o pai O pai também estava lá Sozinho Quem é? É o 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 Pato Nós estamos de olho Esse menino não é daquele que leva jeito de sair paquerando não É Mas ele deixou a namorada Não, mas com a Stephanie Brito ele deixava a Stephanie em casa lá na Itália e saia sozinho Pesares italianos É Pio Bello Olha lá, é ele com o pai? É ele o pai, isso Cobra falando italiano pela primeira vez Olha aí Tá, Judite, como é que fala italiano, Judite? Pio Bello, Lelo Pio Bello Pio Bello Pato Bom, Pato, tava legal, Pato, leva o pai Agora o pessoal é maldoso Mano, eu fui só fugir do seu top Porque você dá um de cachorro, você tá escondido, né? Até